Pessoal, eu estou hoje com um grande mestre aqui, um criador de abelhas de... Eu acho que em termos de jandaíra... Modéstia é sua. Não, modéstia não. Em termos de jandaíra, melita subnita, atualmente o Calil, eu acho que ele dá show, ele está à frente de todos. Não sei, tem outros criadores no Rio Grande do Norte, a gente sabe que o Rio Grande do Norte é conhecidíssimo em termos de abelhas sem ferrão por conta da jandaíra. Então, eu estou aqui no meu meio de ponaio desse 9 de fevereiro de 2019 e eu só gostaria que a Nil desse aí uma palavrinha para o canal Abelhas de Bioma Caatinga. Ah, para mim é um prazer estar aqui no canal, vendo esse perniponado que é uma maravilha. Colônias de mandacaia espetaculares, cobertas aqui, muito produtivas, machos aqui a todo instante, a gente consegue detectar aqui, só que é um sinal forte que as colônias são fortes, a presença de muitos machos e encantado com a quantidade dos enxames e a força das abelhas de mandacaia, da região da Caatinga de Petrolina. É, veja bem, é só assim a termos de curiosidade, eu comecei em 2012, eu não tenho tempo que Calil, não sei quantos anos Calil já tem na Ponte Cultura. Eu comecei a criar em 2003, 2004, bem para trás. Então já está com muito tempo, bem... É, passei de traga, foi a tradição passada do meu avô para mim e aí eu herdei essa curiosidade que depois tornou-se um grande amor e hoje a gente não larga mais, né? É, aqui em Criabela tem essa questão, mesmo, por exemplo, só para ter uma ideia, não cortando um pouco, mas no dia 31 de dezembro, Réveillon, eu tomei mais de 50 ferroadas de ápice melífera, que é africanizada. Eu não quero papo com elas, não. Não, mas eu já sei o manejo todo e continuo. Fiz várias situações, coletei mel, fiz, só perculei, fiz um monte de coisa já recentemente, nesse mês de janeiro, e estou lá comi cerca de 60 e poucas colônias e continuo, que é para alimentar. O que está acontecendo? Eu estou criando a abelha para tirar a poli, porque você falou que é a alimentação proteica, e tirar o mel, porque o mel de uma outra abelha é melhor do que você alimentar com a sacarose da cana. Tem muita gente que faz a alimentação artificial, mas só fornece xarope. Só que o que faz a abelha crescer não é o xarope, o xarope faz com que as abelhas permaneçam fortes. O que faz a abelha crescer é proteína, é como se fosse a carne para a gente, né? E então a abelha ou precisa do pólen, ou você tem que suplementar com alguma coisa que seja similar. Eu, pessoalmente, gosto e sempre faço com os bombons de pólen. Eu misturo pólen, pólen mesmo, da APS, misturo com mel, e eu faço uma bolinha, e coloco ela dentro da cera líquida diluída, e aí eu faço os bombons de pólen, que é aquele robô do capas. Eu sei, eu sei, o capas é o português, né? Exato. Exato. É, na verdade, por que eu falo, Calil? Porque, na verdade, eu tenho admiração por o já falecido, o padre... O padre Humberto Broman. O padre Humberto Broman, que ficou no Rio Grande do Norte, apesar de catarinense. Também por outros criadores, como foi o Moro, que tem o catálogo que é fundamental e importantíssimo. O Paulo Nogueira Neto está aí, o que é, o Dr. Kekmo faleceu. Tem também, por exemplo, lá no Rio Grande do Norte, que eu nunca vi, a Vera Lúcia. Vera Lúcia Imperatriz, uma grande pesquisadora, eu conheci, tive a honra de conhecê-lo. Pois é, tem vários criadores, e o Calil, como eu falo, eu, o pessoal até falando ontem, eu falei, o Calil tem uma experiência, ó, muito. Agora, claro, que eu comecei aqui com duas colônias. É, mas aí vai multiplicando, multiplicando, multiplicando. E hoje eu tenho, hoje eu faço permutação também com os criadores para a questão da consaguinidade. Então é isso, gente. Eu acho que assim, é um... Foi um prazer estar aqui conhecendo o amigo, conhecendo esse meu limonário. E eu vou voltar aqui outras vezes para a gente fazer algumas experiências, algumas trocas, e conversar mais aqui sobre a vida sem ferro. Gente, obrigado, até mais. Obrigado, gente.